Música 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 E aí 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 e acho que o coração vai ficar no caso os pais, porque eles são mais caros e são de boa forma a gente fala que trago ele diz o três meses e eu não estou aqui sem fãs o dia falo, o gente tá indo há um palo, ele diz que tem uma altura não éh, por que não faz pra ficar no fogo não faz se tem a passar o tris glorioso o negócio devemos fazer Mas aí o que ele fazia? Vamos lá. Estão aliados em Casteira? Estão aliados em Casteira. Não acredito nisso. Mas eles saibam de 97. Para o piscas, por quê? Para o piscas, por quê? E o que há muito superados? Meus, nós nos sentiremos para o Super 3, por quê? Para o piscas. Olipos ou Aria. Sim, então ele diz um piscas De 2ª. De 2ª é o Olimpíací. Logico. De 3ª, oral, 3ª, de 3ª, oral... Está em casa, vi da ação e tem 40 anos, o Áris está em casa. 15.000 caráqueiros eles. E o nombás, o lóso? 1.000 caráqueiros. E, depois, eu não falo o povo, dizem que ele pode ir em casa em casa. E, em casa em casa. Você está em casa em casa. O que vamos lá, mas eu fiz 30.000. Em casa em casa. Eu acho que todos os paráleos são 30 mil metros. Então é o perímetro? 9 mil 300 mil é o agro-tê-ri. 9 mil 300 mil, o giro. O giro-giro. Sim. Eu fiz várias outras coisas, histórias, histórias, colpa. Foi uma hora e 25 minutos. Uma hora e meia hora, muito bom. Não meia hora, muito bom. O colos me pioneste. Sim, sim, sim. Sim, com o colos me pioneste, não pioneste. Sim, sim. O que é um dia, o que é um dia. Minha hora e um dia. Eu era um dia de energia. É um dia de energia. É um dia de energia. Quando ela meia para 22 mil metros, é uma hora foveira. Que hora é uma hora? Próximo. É uma hora o dia? Você tem o dia de energia? Quanto é? São 3 metros. Você pode dar uma hora? Sim, sim. Você não hidrugou? Sim. Mas nunca nunca hidrugou. Foi hoje em dia de novo, o sono dele indescrição e eleva um pouco a límite. Causou ok boro. Feibou. ольшinde o cípeu ele pôsia 30 anos. Um V Alperi não tem vinho aqui. A cípeu ele pôsia que ele perdeu um práido. Ele diz que no cípeu ele não tem nada. Xim de nada a díltskos. Feibou. Fazia tudo isso no cípeu ele tem uma marcha dessa intenção. Então... Vão ver o Díltskos? Ele pôs para oöhọlho. Taxa. Você não tem o velho? Agora ele vai ver se não se tornando. Está em estericais, o Coné? Sim, o Coné. Está no dinheiro. Está parecendo. Está no típico. Está no hipótese. Não vejo, porém, muita dificuldade de qualquer um homem. Como? De menos, o Olimpíacos está movendo pelo Pazari. Ou, talvez, o Pauk. O Larissão está fazendo algo. Está em um pouco... Pode colocar perguntas, se ele vai dar uma pergunta. Se ele fizer um pouco, sem ter quem tem uma mensagem. Quem tem o provar de mim? O Pauk. Você diz o que diz, Kostê? Patroquitonia, ele 35 anos, ele escutou o pai porque o xilofor foi pequeno e os dois lhe tinham cobrado o cãozinho, ele tinha uma cãe outra vez, ele fazia o pai ele fazia o pai, ele fazia o pai o pai, ele fazia o pai ele fazia o pai ele fazia o pai e ele fazia o pai ele fazia o pai ele fazia o pai ele fazia o pai as crianças, ele fazia o pai as crianças, ele fazia em quando cresceram eu, as crianças, eu faço o pai Você sabia . Você falou que era John Ol calculated que era dele thinking . Por que Steve lliche rendesse Diretça a fave de calder ? O decre bare a escrita que vi ele ouviu ! Ele deu um pal mas tanto para mais.. Isso foi bom que ele está fazendo minha família E aí o outro nos perim na cafeteria do Vamá. . 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 Quero mais? 10 km E aí fora da gente, vai ficar com o albanismo Você está em meio meio? A albanismo, eu fiz um albanismo Eu fiz um albanismo Vamos, as pastas foram? Olha o albanismo E o albanismo O albanismo como isso é lindo O albanismo Você quer comer? Eu não tenho de comer comer Eu vou comer isso de sísderão Eu me engano Pelo projets, do jogás, do jogás brasileiro de하세요. Fáquias fá sneakers. Com a caminha vou fazer o jogás de águia? O jogá que vai fazer? Com o jogás você vai fazer o jogás? Sim, sim, sim. Com o jogás você vai fazer o jogás, não o jogás de águinha de águia? Quando há Deus, eu vou fazer o jogás de águia, eu vou fazer o jogás com isso, mas a cor do jogás. Se eleva o jogás de águien com o jogás, eu vou fazer. Sim, mas o jogás, o jogás você vai fazer. Quando o jogás não vai, você vai fazer. Você responde do jogás para você ter um jogás Ah, como um magozinho. Porque eu estava com um braço. Eu estava com um braço. Real Barcelona. De qual era o mundo? Se pôs bem. Sim. 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 Bom dia para o mundo, isso é muito bocadinho, muito barcelona, com poucos realistas... Espero que vocês estão fazendo, vamos para um vídeo, com muitos realistas... Muito poucos... Vamos para um vídeo, vamos para um vídeo. Vamos fazer uma nova corrida para o Real e Barcelona, e depois vamos para um outro tema, porque temos um filme, O que é que você disse? O 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 que você disse? Eu sou do meu amigo. O Ménios. O Ménios, o Ménios, o Rianos, a gente não disse. Algumas, como você tem o Ménios? Pô, não posso fazer o Ménios. Não posso falar sobre o Big Ben. Ele disse... Ele estava ligado para o tempo, mas eu estou... Eu estou indo para o tempo. Quando você saiba... Ele saiba... Arcturam Você disse que você... Eu... ...e soja em... ... Esses são milagrosos, que são milagrosos po digestivos. É isso aí, são milagrosos. É claro, são milagrosos, políticos que forem mais do que. É claro que são milagrosos, em maquinários de �as relevantes. São milagrosos. Estadinais, que precisava ser para que esse milagroso aqui. Faça a mais de que é, nas unidades. Sim, em grande. Não tem. Sim, não tem que ser milagrosos. Para ser milagrosos. Uma boa bilbao hoje. Sim, eles são milagrosos mais do que são milagrosos. Os milagrosos que são em casa do Passoc. Para ser milagroso. e com a SIRISZA, arizça eles têm um coletivo Deixas! E você pode fazer para fazer isso que você faz com isso Olha... Se você... se você está eminnato, que eu sou chrisa-o e páúxas então você está eminnato Eu sou chrisa-o e páúxas Eu sou chrisa-o e páúxas Eu sou chrisa-o Mas você não está eminnato Eu fui mais extravagante Você está eminnato, meu caro Eu sou chrisa-o e páúxas... Eu gostei, quero irremia É, que são os�airos em que eu podaskiem Querem que você gostar. O cara, eu pagaria sim em que você gostar. Querem que ela traz sua filha para você. Você fica a maestra. Eu gostei. É, eu gostei, eu gostei. Então vamos ao meu pai para o 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 o... Você deixe uma boração entre 3 e 1 e 2 para você estar um todo? Eu gostei de jogar o momento. Você gostei. É, eu gostei. Você gostei, você gostei de... Tem no meio ambiente, tem no meio dela, tem no meio ambiente, tem no meio ambiente, tem no meio ambiente, tem no meio ambiente. Tem no meio ambiente, E aí? Vamos. Né. O que temos que dizer que风, você está no meio de dinheiro. Né? O que você está a dizer? É, né. É, eu estou a dizer. Você está a dizer, Rata Gáry? Quem você está? Você está a dizer. Aqui eu estou, é o Sávva. Sávva, né. Eu estou na Anglía. Eu estou a dizer, o que eu estou a dizer? Você está a dizer, sabe? Eu estou a dizer, eu estou no exterior, Anglia. Você está aqui, eu fizesse a Thilipse das Anglías e da República? É, é muito. Eu estou a Thilipse aqui, em casa, em Londino. É uma situação de tragação. Que você trabalha? Eu estou ao Xenodoxio. Você está no Xenodoxio? Yes, serviço. Serviço? GES SERVICE Exempiências pelatões O que eles fazem os pelatões? Eles fazem os pelatões Ou... Estão em recepcion? Eu sou em recepcion Eu queria... 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 Me para o Hélio Os Helios do Externo Os Helios do Externo Os Helios do Externo Bolyam Por que? Eu queria... Eu queria... Estou... Tem... A verdade, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. porque ele não tem estar... mas isso pode passar! ...ele para você poder... ...por que, pics! ...por que, gente, não tem a cara a cara! Queлохam, então... ...por que, gente, nós estamos em França na nossa perspectiva de amorosa, para dar uma das amorosas em Mountain. Você, nós, nós estamos em torno de amorosa, claro! Você, quem não faz o nome dela? ไป os irmãos em torno da sua sorte! Vai ser lá no finalizante, mas rápido você... ...por que, gente! ...izamos, eu não sei! Bem, eu não acionelle... ...por que eu tenho alinotropia... ...por que, gente, você pode ir a doradina! ...por que, gente, você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu falo... Geralmente. Eu falo sobre a Alemania. 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 Então, eu falo em duas empresas mas eu tenho muitos filhos que trabalham em várias... O que você faz? Eu falo sobre a Alemania Eu falo sobre a Alemania. Eles têm 1000 euros. É muito tempo. São 16 horas. Eles têm 16 horas. Eles têm tempo. Quanto quiser eu vou te dar? Eu falo sobre a Alemania. São 1000 euros. Uma hora de semana. 15-16 horas. Eu falo sobre a Alemania. Despinado, pelo qual a especialismo, em? No thank you while you pay me 86-700 euros E o quà rs 1000 aí? Qual é? Sim né EsseК Top 10 em que eu tinhaешu Ento que me aguentava, se v Indigenous I... Sim. Sim. Sim, eu não posso fazer nada de zilinho porque ele está quase 15 ou 20 anos. Ele com as 11 anos. Ele tem um eleito aliás. Sim. Sim, sim, sim. Sim. E o que você está falando agora? Eu não estou falando agora. Sim. Sim, eu estou falando agora. os irmãos que os assim nos여vem eles nos ensinam, nos escutam, nos escutam, nos escutam, nos escutam, nos escutam... Eu imaginava que nós não se searches fazemos, quer dizer? Eu só tinha feito tudo do que havia, mas devemos não você fazer isso! Você vai fazer também né, não é o que você não está? Você está juntos, com um patriarca? Porque me dizia que eu não sei que não estou mais para dinheiro dentro da da cidade! E a prazer? Mas você disse que eu preciso fazer também, mas para o dinheiro. Você precisa falar também, eu não sei? Eu esti na Anglia, vim a me vim, me perguntando para o patrio está que você não vai pegar, eu vou pegar o patrio está que eu vou ajudar. Você vai pegar o petróleo, você vai pegar o petróleo. Você vai pegar o patrio está aí. Você vai pegar o patrio está aí. Você vai pegar o patrio está aí. Eu, pelo menos, como um político que eles me dão para o pai, não estou. Vai chegar a hora para que eu vou pegar isso. Mas vai chegar a hora aqui. Ah, eu ainda não sei. Sim, eu sei então. Mas você sabe, você é um mundo sobre um mundovalho? Olha sim, você sabe que você é um mundo bem melhor? Eu, como um mundoante, se eu tenho isso em um mundo líquido, se eu ter um mundo de um homem branco, eu estou esse um mundo luno de um mundo. Por que eu tenho um mundo de um mundo líquido? Porque eu gostaria para um mundo, por isso. É um mundo bom. Não é um mundo ruim. Mas eu digo, o povo Alvanoso, eu vou falar com o albanismo, eu vou dar uma mesa para eles, eu estou dando uma mesa. Você quer dizer que é um albanismo, um albanismo com 3 euros. a significant experiência em unknowns você é o o da a elê não do. e se a ele não vá dar a mesma apenas a líquida. não vai dar a diferença que se permanemos se agostar lhe favora não vai dar a diferença não vai dar a ideia mas também tem a linha antes que não, assim, era muito grande olha o cara... apa que assim? Eu estava jogando por isso, eu era uma droga, eu levava uma costa para não se montar de uma costa de 150 mil para uma loucura ficar aqui, olha que eu estava vivendo, ocuhava cada v階, não conseguia me dar. Eu sempre falei que era uma costa deれた. O Pai era uma costa de brincar de maquiagem. Eu estava nos 50 mil carrosillei, o Pai era uma costa de Kyria Koura. É isso, mas eu não estava. Eu estou a fazer a kuros. Você não sabe como você era uma costa de Kyria Koura. Mas você não sabe que eu faço aqui, mas eu fui para você mesmo mas. Sim, eu só velho, não vou dar o carro. Eu vou dar o carro na queda do carro então na queda... Não tinha como fazer, olha o carro... ...izou. Sim, do carro. Então, eu gostei, eu não tinha o roof agora indo. Vamos lá. Vamos lá na queda da qua. Aí passamos o primeiro mês... ...na quitar a queda... ...é uma boa hora... ...é uma boa hora com o avião. E aí, eu não sei o carro difícil. Sim, ele fala fazer alguma coisa, mas ele fala que tem um minuto de comida, Não, 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 não. Ficamos no... Amei, se paga o fogo, para pular o fogo e não podemos... Não é uma economia Não é uma economia Uma economia, duas economias Entraque, saquei e fico Eu vou dizer que... Ancora, para a gente Para a gente, para a gente Para a gente, para a gente Claro, para a gente, para a gente 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 Né, καλημέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε Chρόνια πολλά, καλημέρα Στην παρέα σας, στον Βασίλη, στο Βασιλάκη Chρόνια πολλά Ego, eu sou a Symbrakevticae Gaestella, κύριε Ραυτόπουλε Alla, επειδή, Étieχε να είμαι Prín τα Χριστούγεννα Σε κάτι συγενικά Πρόσωπα στα Τρίκαλα Και συγκεκριμένα Στην Ιχαλία Τρικάλων Γιατί, ξέρετε, είχα πάει Για το πρόξενιό του κυρίου Φωτιάδη, κύριε Ραυτόπουλε Θα ήθελα Θα ήθελα να επαναφέρω Συντάξι το καλεσμένο σας Που έχετε Και να του πω ότι λέει Το νομισμα έχει πάντα δύο όψεις Να ακούσουμε την άλλη όψη, κύριε Ναι, η άλλη όψη του νομίσματος Είναι κύριε Ραυτόπουλε Σε αυτό που είπε ο καλεσμένος σας Ναι Το χαμηλότατος μισθός Βάση της γερμανικής νομοθεσίας Είναι 9 ευρώ και 25 λεπτά Ναι Τι μου λέτε, με εσείς πριν το ξέρω, οδηγός δεν είστε Σας είπα ότι έχω συγγενείς αγαπητέ μου Πάλι δεν με καταλαβατε Οπότε Ναι, το αν είμαι ο οδηγός Δεν νομίζω ότι παίζει και συγκεκριμένο ρόλο Όχι, επειδή... 9 και 25, τι εννοούμε με αυτό 9 και 25, το χαμηλότατο Το εμειρομίσιο στη Γερμανία Είναι 9 και 25 ευρώ Την ώρα Την ώρα, ωραία Σε αυτούς που αναφέρατε για 16 ώρα Κύριε αγαπητέ μου Το όνομα σας κύριε... Ο κύριος Σάββας, μάλιστα Συννονόματος με τον αφεντικό σας Μάλιστα Οι ανεδίκευτοι εργάτες κύριε μου Έτσι Σαν ανεδίκευτος εργάτες πόσο θα θέλετε να είναι ο μισθός σας Στην Ελλάδα πόσο είναι ο μισθός Σαν ανεδίκευτο εργάτες κύριε μου Καλό, σωστό Δε με έλες, πόσες γλώσσες να... Πες μου, σε πόσες γλώσσες θέλω να σου μιλήσω Για να δεις πόσο ανεδίκευτος είμαι Έχω τελειώσει η μισθογραφία Μιλάω... Μιλάω 7 γλώσσες στις 4 απ' τέστος Για να ζυγιστούμε οι δυο μας Να δούμε ποιος ζυγίζει πιο πολύ απ' τους δυο μας Αυτό θεσσαμβώς Και σου λέω, δεν είμαι ανεδίκευτος Ξέρει γλώσσες λέει Πώς δεν είναι μόνο γλώσσες, πώς τα μου και δημοσιογραφία έχουμε τελειώσει Τελειώσει δημοσιογραφία Η μία πλευρά του νομίσματος Είναι ότι τα αυγά στην Γερμανία αγαπητέ μου Έτσι έχω ακούσει από τους συγκενικά μου πρόσωπα Απ' την Ιχαλία Τρικάλων Ότι τα τηγανίζουν Δεν τα αλωνίζουν αγαπητέ μου Ναι επειδή η νοημοσύνη μου μάλλον Επίπεδο και νοημοσύνη Επίπεδο τριώροφη μεζονέδα Μόνο στο νόμο 751 Και στον συνοικισμό των Μακεδονομάχων Εφέδρων Αξιωματικών Στο πανόραμα έχει Ναι Και συνήθως αυτές τις δύο περιοχές Το πανόραμα δεν έχει και υπονόμους Έχει βόθρος Ναι Καλό θα είναι όμως Αν δεν ξέρετε κάτι Γιατί ακούσατε Αλλά θα έχετε ακούσει όμως Όταν έχει κάποιος απαιτήσεις Έχει και υποχρεώσεις αγαπητέ μου Σάβα Έτσι Και υπάρχουν συνειδητοί υπάλληλοι Υπάρχουν και μη συνειδητοί υπάλληλοι Υπάρχουν σαν κλασική έλευση Επειδή εσύ δεν το ξέρεις καλά το γράμμα Εσύ τώρα είσαι οδηγός Να μην το κύριε Σάβα Επειδή το έχω κάνει λοιπόν Ναι έτσι πείτε και ρεύνα εσύ Επειδή έχω και φίλους που έχουν δουλέψει εκεί πέρα πάρα πολλούς Θα σου πω το εξής Τι θέλουν τα αφεντικά Οι Έλληνες τα αφεντικά στη Γερμανία Θέλουν έξυπνους μπουφους Τι εννοούμε Έξυπνοι είναι αυτοί που δεν μιλάνε Μπουφοι είναι αυτοί οι οποίοι Κάθονται και ανέχονται Τα πάντα όσα τους είναι Δηλαδή τους έχουν εκεί πάρα δουλεύουν 16 ώρες Παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα Πόσο Ένα χιλιάρικο το μήνα 16 ώρες Δεν είναι ένα χιλιάρικο καθαρό στο χέρι είναι αγαπητέ μου Από ό,τι έχω ακούσει Μεικτά είναι πολύ περισσότερο Διότι είναι θέμα διαμονής Θέμα διατροφής Και θέμα ασφάλισης Αυτά ξεχνάτε να τα λέτε Δηλαδή Δηλαδή Αυτός που είναι αγαπητέ μου κύριε Κώστα Που εργάζεται σε μια τέτοια εργασία Είναι ασφαλισμένος Έχει γιατρική περιθέλευση και τα συντάξημά του Έτσι Έχει διαμονή Που μοιράζεται π.χ. ένα διαμέρισμα Με 3 άτομα με 4 άτομα Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό Και διατροφή Διατροφή Απεριόριση και ποτό Απεριόριστο αγαπητέ μου έτσι Ωραία Βεβαίως αυτά δεν τα λέτε Δεν τα λέει Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλευ Ε καλά δεν πάμε και να γίνουμε αλκοολικοί φίλε μου Να δουλέψουμε πάμε εδώ καταλαβαίνω Για πείτε Τι ποτόαριε περιόριστο Ε σε πληροφορώ δεν τα ξέρεις και πολύ καλά Μάθε Ρώτα λίγο και μάθε Πόσοι από αυτούς που είναι Πόσοι είναι αλκοολικοί Και αν την άλλη μέρα που είναι Σας συμφέρει να είναι αλκοολικοί Όχι σας Συμφέρει να είναι αλκοολικοί αυτούς τους αυτούς που έχουν τα μαγαζιά Τι να ρωτήσω έχω προσωπικές εμπειρίες Έκατσα ενάμιση μήνα Δεν ανέφτηκα να μην πω κανένα έξι Προσωπική εμπειρία είχε και η διάσημη μαντάμ της Θεσσαλονίκης Που ήταν στην περιοχή Στα Λαδάδικα Που μεγάλωσε γενναίες και γενναίες η Θεσσαλονίκη Όλοι είχαμε μια προσωπική εμπειρία με την κυρία Αυτό δεν μου λέει όμως κάτι κυρία μου Και αν θέλετε να μάθετε Τελικά Τελικά ποιο είναι ποιο λαμόγιο Ο επιχειρηματίας ο Έλληνας στην Γερμανία Για ο Έλληνας εργάτης Εσύ γιατί κόπτεις Αν είναι λαμόγια Οι Έλληνες είναι λαμόγια σίγουρα Ανάμεσα στον εργάτη και στον επιχειρηματία Ποιος λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο Ο επιχειρηματίας ή ο εργάτης Κοιτάξτε δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν λαμόγια στη Γερμανία Κύριε Κώστον Από ό,τι έχω ακούσει Ο κύριος που ήταν υπέθυνος Για την εταιρεία της συγκεκριμένη Ήταν εξ Αθηνών Δεν ήταν εξ Γερμανίας Κύριε Βασίλη μου Και θα ήθελα να ρωτήσω Κύριε Ραπτόπουλεμου Μια που έχουμε και το θέμα Δηλαδή αυτό με τους Έλληνες Ξέρετε με όλους αυτούς τους συνείδητους υπαλλήλους Που τους εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες Ξέρετε έχω ακούσει Από τον κύριο Νίκο το φίλο σας τον Αλέφαντο Που έτυχε να είναι και αυτό στη Γερμανία Που ένας φίλος του Είναι προμηθευτής ελληνικών εστιαδωρίων Στη Γερμανία Ξέρετε είχε κάποιους οδηγούς συγκεκριμένους Στο χώρο της εργασίας του Και ξέρετε τι παίρνανε αυτοί Μάλλον τι αποσπούσανε κάθε μέρα Κύριε Κώστα μου από τα ψυγεία Αχα καλά ναι Ύστερα και και το άλλο Θα αφήσει ο Έλληνας στο εξωτερικού Συνδικαλισμό από τον Έλληνα Που κατέστρωψε τόσες επιχειρήσεις Εδώ να καταστρέψει και εκείνες Βέβαια Είναι και αυτό Έχετε κατό αυτό Σωστό Και να επιθυμίσω και τον κύριο Σάβα Κύριε Ραπτόπουλε Δράτωμε της ευκαιρίας Το είπα σωστά κύριε Ραπτόπουλε Δράτωμε δράτωμε Ναι 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 Μας ακούει και ο θείος ο Νίκος Επί της αναπαύσης στο κορδελίο τώρα Βέβαια Έτσι Δράτωμε επί της ευκαιρίας κύριε Ραπτόπουλε μου Εντάξει Μα σας ρωτήσω κάτι Εσείς το 2017 Πόσες φορές μαγειρέψατε στο σπίτι σας Και φάγατε γάριδο μακαρονάδα Εγώ Ναι Έξω τις τρώω Έξω τις τρώτε Μάλιστα Ε εντάξει Και να ρωτήσω και κάτι άλλο Τον κύριο Σάβα Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρικαλοί Δώσε μου άτομα σε πω Δώσε μου 2000 ευρώ που είναι ο κανονικός μισός Για τις ώρες που δουλεύω Βάσει 9,25 της ώρας Και όχι 1000 Και φά εσύ τη γάριδο μακαρονάδα Άσε την πληρώσω εδώ και την πληρώσω μετά Άσε Κοίταξε Εάν θα πάρεις αυτό το μισθό που λες 2000 Κάτσε με βάσεις τις ώρες που δουλεύω ρε φίλε Άμα δουλεύω 15 ώρες τι θα πάρω δηλαδή Μένα ρε πω τι πρέπει να μου δώσεις Με 9,25 Για πες μου εσύ Εσύ μου τα είπες Μαθηματικά που θα στο κάνω 9,9 9,9 Δεν σου πω 9,9 Δεν μου λες Εάν θα πας να δουλέψεις στη Θεσσαλονίκη Αν πας σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί Πας στο γιάλεμα του Βαρδάκη Να δουλεύσεις Στη Περαία Στη Περαία ρε χρυσέ μου άνθρωπος Να δουλεύεις στο γιάλεμα Έτσι Ο μισθό σου που θα είναι 2000 Μπορείς να μου πεις τι θα σου μείνει Βάλε μου τα έξοδα σου το μήνα Την ασφάλειά σου Τη διατροφή σου Τη διαμονή σου Και τη μετακίνησή σου Πάει τελείως Χάθηκε Μάλιστα και κάτι άλλο Για να κλείσω με αυτό κύριε Κώστα Ναι κλείστε με αυτό Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρικαλνοί που λέει ο κύριος Σάββας Εταιρείες στη Θεσσαλονίκη Που παρασκευάζουνε γλυκά και χαλβά Και στον Άγιο Παύλο εφιαλώνουνε κρασιά Απ' το 1970 Δεν θα υπήρχαν αγαπητέ μου κύριε Σάββα Έτσι Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος Καλε ξέρουν Καλε ξέρουν αυτοί εκεί Τι ρεμούλα γίνεται εδώ πέρα Τι συνδικαλισμός έχει πέσει Και διαλύσαν οι επιχειρήσεις Εγώ πήγα στην Καστοριά Εγώ πήγα στην Καστοριά Και μου είπαν ότι μία δέκο εκεί πέρα Παράγει η Νικέλιο Μετά το χρυσό Το Νικέλιο είναι Βγάζει τόνους από Νικέλιο Και η εταιρεία είναι μέσα Κατάλαβες Η εταιρεία είναι μέσα Μέσα είναι η εταιρεία Δέκο Κατάλαβες Ναι εκεί στην Καστοριά Golden Boys Και θες εσύ τώρα τον Έλληνα Τον εργάτη Να το φερθεί ο άλλος στη Γερμανία Βρε πώς θα σας πετάξει Με τις κλωτσιές απ' έξω Απαντήστε μου λίγο Ξέρετε για ποιο λόγο Παίρνουν στην κουζίνα Οι Έλληνες εστιατόρες Στις Γερμανίες Γιατί διαλέγουν να παίρνουν Ελληνικά ζευγάρια Στην κουζίνα Και μόνο ζευγάρια Γιατί δεν παίρνουμε μόνο με ένα άτομα Ξέρετε Δεν μπορώ να σας απαντήσω Αυτό δεν έχω διαβάσει Τις ερωτήσεις αυτού του τεστ Δώστε μου εσείς Εγώ βάσει των πληροφοριών Που έχω εκ των νησό Εδώ πέρα εκ των στοντίου Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά Ναι Άρα δεν απαντάτε Γιατί Όχι όχι Συγγνώμη Πείτε μου Για να μάθω και εγώ Δεν ξέρω Είμαι αδαΐς Και σαν αδαΐς που είμαι Κοίταξε Αν ήσουν Έλληνας εστιατόρας Τα ήξερες Αλλά αφού δεν είσαι Εκείς ο οδηγός Δεν ξέρεις Σοφεράτζα είμαστε Σοφεράτζα μας αποκαλεί Και ο φίλος του κυρίου Ραυτόπουλου Λοπετ κανείς σας Δηλαδή Παίζει ρόλο που είμαστε Ένας απλός σοφέρ Δηλαδή εσένας αυτό Μετρά εσύ Στην κοινωνική σου Τη ζωή και τάξη Το πνευματικό Και κοινωνικό επίπεδο Έτσι μετράς Της φιλίες σου Και τους ανθρώπους Βάση του κοινωνικού σου Και μορφωτικού σου Επιπέδου Δηλαδή Ο κύκλος των φίλων σου Είναι όλοι αυτοί Που μένουν Για να το κλείσουμε το θέμα Λέτε ότι Επειδή οι Έλληνες Είναι λαμμόγια Τους προσέχουν πολύ Στη Γερμανία Και δεν τους δίνουν θάρρυτα Κατά κάποιο τρόπο Γιατί δεν κάτω Στην Ελλάδα Κύριε Ραυτόπουλε Εν έτη 2017 Και μεταναστεύουν Σε ηλικία 50 και 55 Για να πάρουν Τέτοιους μισθούς Της πείνας Ενώ θα μπορούν Να καθίσουν Και στην πατρίδα τους Αν και δεν είναι Το πασόκαλο Ποια είναι το Τελειώνουν οι συντάξεις Και τελειώνουν οι συντάξεις Σιγά σιγά Λοιπόν Απάντησέ μου Σε μια ερώτηση Για να τελειώνουμε Λοιπόν άκουσέ με Σε παρακαλώ Άκουσέ με λίγο Σε παρακαλώ Άκουσέ με μια απλή ερώτηση Άμα έχεις τα κότση Για να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση Θα τελειώσουμε Τη ζήτηση εδώ πέρα Σε παρακαλώ Απάντησέ μου Σε αυτήν την ερώτηση Μπορεί να είσαι οδηγός Και να μην είσαι εστιατρός Αλλά παρατά αυτά Νομίζω ότι Ακούγεσαι αρκετά Μεγάλος σκέπιος Άτοιος Οπότε μπορεί να απαντήσεις Είναι απλά τα πράγματα Είναι λόγω ηλικίας ρε φίλοι Εντάξει ωραία Και εγώ ακριβώς Επικαλούμε λοιπόν την ηλικία σου Και την εμπειρία σου Και θέλω μια Ευθεία πάτη σε αυτήν την ερώτηση Νομίζω γνωρίζεις να απαντήσεις πάνω κάτω Λοιπόν Πες μου σε παρακαλώ Άμα θα δουλεύει κάποιος Κουζίνας στη Γερμανία Ρε παιδί μου Και δουλεύει Σε ένα ελληνικό εστιατόριο Άκουσε με λίγο Άσε με να προκλώσω Δουλεύεις Σε ένα ελληνικό εστιατόριο Για όλα αυτέ ο Κορπατζόφ Που άνοιξε το 1990 Τα σύνορα ρε φίλε Δεν απαντάς Γιατί δεν απαντάς Απαντάω Απαντάω εμέσον πλήσα φως Ναι Ναι εντάξει όχι Συγκεκριμένος θέλω να γίνεις Για όλα αυτέ ο Κορπατζόφ Κανείς άλλος Ναι άσε τώρα που κατέφεσαι Θα με ρωτήσω Γίνε συγκεκριμένος ρε φίλε Μπορείς να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση Εσύ εφόσον έχεις προσωπική εμπειρία Κατατόπισε μας Δώσε μας στοιχεία Δώσε μας το φόσου ρε άνθρωπέ μου Εγώ έχω προσωπική εμπειρία Πες μας ονόματα διευθύνσεις Για να μάθουν και οι συμπατριώτες μας Να μην πούνε στον κόπο να κάνουν Και πέσουν θύματα Πλεκτάνης απάτης από τέτοιους ανθρώπους Τι να δώσεις Να δώσω όνομα και διάντηση στον αέρα Τι είναι αυτά που λες Εφόσον μιλάς με προσωπικές εμπειρίες Θα πρέπει να ήρθεις και στη θέση Στη φόρα Για να μην πέσουν Αυτός μπορεί να έχει πεθάνει τώρα Δεκαθόνια έχεις Τόση κατάρρηση έχει βάσει και από εμένα και από άλλους Σιγά μιζή τώρα Τέλος Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε Η κοκακόλα γιατί έκλεισε κύριε Ραπτόπουλε Από τους συνδικαλιστές έκλεισε η κοκακόλα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ραπτόπουλε Αυτή είναι η επόμενη γενιά των Ελλήνων Που θέλει να έρθει στη Γερμανία κύριε Ραπτόπουλε Διάλειμμα και λίγο με γραμμή Όχι ρε δεν νομίζω Καλημέρα Γεια σας Γεια σας Τάζος λέγομαι Τάζος Ναι Ναι Τηλεφωνάω που είναι περιφέρεια Ανατολικό Λονδίνο Περιφέρεια εκεί που ζω Ναι Ο κύριος Γεσμου είναι εκεί φυσικά Ναι Ναι Τώρα μιλάτε συγκριμένα για Γερμανία άκουγα πολύ Και για γεστιατόρα κτλ ο φίλος μου Που μπορεί να μου πει πόσα χρόνια είναι στο εξωτερικό Δι Το όνομα του δεν θυμάμαι Είμαι 9 μήνες στο Λονδίνο τώρα Και πριν από 8 χρόνια έκατσα 1,5 μήνα Γερμανία Και έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι εντάξει Δεν πρέπει να δουλεύεις Έλληνα Είναι καταπληκτικά στην Γερμανία Δεν πρέπει να δουλεύεις Έλληνα Δεν υπάρχει καλύτερο μέσα στη Γερμανία Αλλά μην δουλεύεις τον Έλληνα Έτσι Δεν πρέπει να δουλεύεις Έλληνα Ξεκάθαλα Είναι άδικο αυτό που λέτε γιατί ο Έλληνας Έξω δεν έχει κακό όνομα Ανέκαθεν Έτσι Πρώτον Μετά εσύ ήσουνα έξω 9 μήνες Είμαι έξω 9 μήνες στο Λονδίνο Μαζί σου εκεί είμαι Στο στραντ χαμένο Σεπτέμβριο έτσι ήρθα μόλις τέσσερα χρόνια που μας πέρασε Δύο χρόνια ήρθα Η δουλειά μου είμαι σεφ Υπάλλος Και άλλα δύο χρόνια και ένα δικό μου μαγαζί έχω εδώ Έτσι Ωρα Βοήθησα πολλούς Έλληνες εγώ Μέχρι σε βαθμό που κάθε στιγμή απογοητεύτηκα Και για κανένας βοήθησες Όχι δεν σε πιστεύω Δεν σε κάνουμε βοήθησες Μιλάς ότι Εγώ προσωπικά στο μαγαζί μου Δεν είχα ποτέ ζευγάρι να δουλεύουνε Άντρας και αντρόγινο Ποτέ Κορόιδο είσαι Δεν μπορώ να το κάνω εγώ στο δικό μου το μαγαζί Κορόιδο Λοιπόν Εγώ αφησβητώ Αμή τα ισοπεδώνουμε όλα Εγώ τα ισοπεδώνω Και θα έρθω ένας ευρώ στον Λονδίνο Με θα έρθω ένας ευρώ Για να δούμε αν βοήθησες Εγώ στο όλο δεν βοήθησες κανέναν Είμαι 100% Καλά είναι καλές φίλοι και δεν βοήθησες Μου μιλάς ελληνικά Δεν βοήθησες κανέναν Είμαι 100% Και τα ισοπεδώνω όλα Τα σας πω με αποδείξεις Τι με ονόματα μου Θα έρθω ένας ευρώ Σε ποιο μέρος αγόρι μου Πού το έχεις στο σκιατόριο Πού το έχεις Πού το έχεις λεβέτη να ρθω Να φω μια παλτσέτα ωραία Θα σου πω ένα πράγμα Μόλις που το λευταίο καλοκαίρι Ναι Έφερα τρία άτομα δεσσαλονική Και από το κόντο μαγαζί Πίσω το τελευκό τον πύλο Τα έχεις ακόμα Τα έχεις ακόμα εκεί Τα έχεις ακόμα Κάποιοι εκεί ξέρουν να ακούνε τώρα Να ξέρεις Εγώ δεν μιλάω ότι να είναι Τελείως Του είχα εδώ Καλώς άνθρωποι Μήπως παίρνεις τίποτα Επίσης τίποτα Επίσης να βρεις Ρε φίλοι μήπως Μήπως είσαι Μήπως είσαι μισός Αλβανός Μισός Βούλγαρος Και μιλάς ελληνικά καλά Δεν μπορώ να ζήψετε Σε Έλληνες Είναι πολύ καλή καλογιά Πατροπαράδοτος Θα αρθώ να σε βρεις Θα αρθώ να σε βρεις Γιατί Από ποια περιοχή Όχι να βρεις στο λογιό Να αφήσω το μαγαζί μου Αφού αδερφέ Από ποια περιοχή είσαι φίλε Τι θέλετε Πού γεννήθηκες Ενώ δεν μπορείτε να με βρείτε Ελληνικά μιλάω Οπότε μπορείς και στον φίλο μας εδώ Να δώσεις ένα ωραίο Πόσο σαν Έλληνας Και Όχι εγώ είμαι βολεμένος Δεν χρειάζεται Ναι ο φίλος μου ο Αριανός Μπράβο Φίλα από πού είσαι Εγώ Σερέος είναι η καταγωγή Σερέος Σερέλη Μοτάγαρα είναι Τσικουναράδες Είναι δυνατόν να είσαι Σερέος 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 Βρώμα είναι Δεν ξέρω Σερέ Είναι λίγο Περίεργο Ο Σερέ είναι εργατικότατη Είναι εργατικότατη Εργατικότατη Νοικοχήριδες Και λιμοτάγαρα Τσικουναράδες Αυτή είναι Σερέ Όσο να αφορά Έξω άμα δουλεύουμε Εγώ το δικό μου μαγαζί Και έτσι πάλι δεν δουλεύει Πιο πολύ από μένα Πόλα πόλα Δεν με διαφέρει Αμα δουλεύεις πολύ εσύ Εμένα με διαφέρει Εγώ άμα δουλεύω Υπό ανθρώπινες συνθήκες Και όχι υπό καθεστώς Δουλείας Αυτό με διαφέρει Εγώ θέλω να δουλεύεις Σε εύκυνη ημέρα Τι να σου πω Εγώ είσαι πόρτερ που δουλεύεις Βηθαλονίκη έπαιρνε 150 τη βδομάδα Και δουλεύω όλο Το βράδυ και όλη τη μέρα Και εδώ πέρα Φέφυρε και την οργένειά του άνθρωπος Φίλα μου να σου Βοήθησε Εγώ βλέπω φέρνουν οικογένειες Ετσι τώρα τι μου λες Όχι πες μου λίγο Έχεις Έλληνα που δουλεύει Εκεί πέρα στην επιχειρησή σου Τώρα μου είπεις έτσι Έχω φίλα Ωραία πόσο τον πληρώνεις Με την ώρα ή με το ίμιστο τον δίνεις Καλά τώρα τι μιλάμε Τώρα τι θέματα μιλάμε Όχι πες μου πες μου Να παίρνω σε ρωτάω Τι πες μου και πες μου Να σου λέω Τι να σου πω Σου λέω Μη τέσει ο παιδόνις Και μιλάς για όλους Ξέρω είναι δύσκολα Αλλά εσύ μου όλες οι μύνες Και εγώ πέρασα δύσκολα ρε φίλα Τι νομίζεις Αμα ρε δούλευα Θα σ' τεχνικό μου μαγαζί Με δουλεύεις τώρα Τι είναι αυτά που λες Δουλεύουν όλη τη μέρα Έλα μου να έχω τον καζατζίδη στο πικάπ Ε και τι να σου κάνω Δουλεύω όλη τη μέρα Αν μου μπίζω που η ζωή είναι μόνο να δουλεύσει όλη μέρα Eu não vou fazer isso. Você é amanhã? Eu era a vida mais antiga. Você quer dizeripto. Você quer dizer a saúde. Você quer dizer que você quer dizer com que nasceram a saúde. Quando! O Paraliotu é o comparador. Segueu o comparador? É o águio. Não 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 é o águio. Vá para cá. É uma experiência. Estou na Alemanha. Estou na estiação. Estou na estiação. E o amigo que fala aqui tem 100% dígios. Tem 100% dígios. Ana. Estou na tudo PROFESSOR. Nota a gente. Em price ce lego v��. Não ó. Estou escrevendo часов para dar Sãoares das 11 tarde. Estou em pesitoh. Nein. Estou cazote comscreen. Vocêsiona a minha gente. Conta rotate seu dia. 200 marcas era o que se você trabalha em todas as horas na Alemania você deveria ter 5 mil acafárisas e cada vez 3,5 mil acafárisas E por que não pôs em Alemanos para trabalhar? E por que não pôs em Alemanos para trabalhar? E todos os lafréis levavam os irmãos e Trigalinias Vem agora, eu te lutar agora! Estou aqui! Por que não pôs em Alemanos? Não, não quero! Por que não pôs em Alemanos para trabalhar? Sim, 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 sim. E aí, acolha... Mas tu não consegui fazer o que não está na escola, não consegui fazer o que é agora, agora, 18 anos, não consegui fazer o que é agora, eu me ligou à liga na escola, mas não consegui fazer isso... Não consegui ter que dizer isso eu falo sobre, eu tia que eles foram eles eles fizeram uma saúde para ir para o médico, E aí 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 Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Mas, como você disse, Rathopoulos, é assim como você disse, que o único que dizemos é como eles estão fazendo isso. 2.000 milhares de comida e comida? Não, não é isso aí. 2.000 milhares de comida, não é isso aí. Não é isso aí. 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 Eu vou lá. É isso aí. Não é isso aí. 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 Ele vai lá. Ele vai lá. Uma das 3... E agora é 2... Não me favei essa chance... Não consigo, não consigo, não consigo... Não consigo, não consigo... Não consigo, não consigo... Não consigo, não consigo... Um gênio, um pêdo... E um pêdo para algum... Para um pêdo... Algo... Olho... Agora nós vamos... Boa graças para a próxima! Boa graças para você! O quê O que é a Vrissula? O que é o Peutlo? O Peutlo é? Está na Fioragem, não é o Peutlo É a Alessandroupali? É na Fioragem É a Fioragem Vez? O que é? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Está aqui o Rádio! Está aí agora, então! Eu estou ligando, então eu não estou ligando! Você está ligando... Você está ligando... Eu estou ligando... Eu estou ligando... Eu estou ligando... Eu estou ligando... claro que você não quer dizer isso se você gostou você gostou mas eu quero agora o espaço eu acho que eu estou dizendo se não consegue a sua verdade se não conseguiu É o que é isso? Não, 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 não. ou do Tricálon o que o drama o que o O GARILADO 12.013, com o que é 6.000... 3.000 e 3.500, se ele é 12.000, o mundo não vai. Pou é o que está comendo? Para dizer, pô é? Não existe uma história. Não existe uma história. Não paga o treinador da história. E para o repórter, não te não te não se... Não te não se... O Proédio, se não tem essa paráporna por todo o mundo, ou o que você não vai. Você vai ter um monte de equipe de equipe. Você vai ter um monte de equipe de equipe. Você vai ter uma equipe de equipe. Não vai ter um monte de equipe. Se você não tem um monte de equipe. A gente tinha se me achar mas... A gente tinha 13000 no cúmulo no cúmpio e cobrou 3.000 E que tinha 10.000 lágrimas no cúmpio E, que tinha 10.000 lágrimas no cúmpio 20.000 anos, 20.000 anos... 20.000 anos a cúmulo 20.000 anos, 20.000 anos, eia 13.000 no cúmulo Eia 13.000 anos no cúmulo e com 3.000 cúmulo Pou tá ídas essa págada? Pôte péis com a pátra, aqui? 7.000, 8.000 2.500 cúmulo e cúmulo Pou éno? Má me dêxas O que você está fazendo, para fazer o logistério que era, o que é que é que eu faço? Agora eu estou com certeza. Não, se é assim, então, vai ter as medidas do ProEdo. O ProEdo. O ProEdo. É o ProEdo. Você, vocês, vocês, vós, que vim, que você vai fazer o que você faz, mas não tem o que você faz. Quem é? As eu, eu não sei o que você está falando. Eu não sei como o que está aí. Não sei o que você está fazendo. São 40 mil mil milagre de reclamar com a palma de Palma, do Luvá, do Andréu, do Tavelarú e dos polos da Alô. Como é que os pucamam a palma de Palma, os pucamam os pucamam, os pucamam? A palma do presidente do presidente que eles falam que eram essas perguntas que eles falam. A parte de Pocas Junior aqui osin tornou 22 milagre de... 22 mil milagre de... 10 mil milagre de milagre de milagre de milagre de milagre de milagre. Hães de novo. Existem, existem eles. O terásseiro. O terásseiro, o terásseiro o terásseiro é o teatro 30.000 euro para o vilicó com 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 o vilicó porque tudo mais é isso que vai ajudar pois osathnãs estar saindo assim sei o atún tempo não acho esto u pai a pesca pato não conseguiu o pai é o computador tem um ano sa fa 고mas e lá na palada prove prince você usa ela ou pois é o cabelo parto não está não está o ladrão não está não está mas não está o ladrão viu É o que é o clãnoso? O que é o clãnoso? O que é o Zavos? Como dizem? Eu dou uma clãnção Mas não tem conhecimento Mas não tem conhecimento Que é o clãnoso? E você é o Ereaclidiano? Você é o Ereaclidiano Não é? Não é o Ereaclidiano Não é o Ereaclidiano Tão é o Ereaclidiano Zizia 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 A gente tem que ver mais 3. Valeu, senhor Edrecinho, ... ... ... ... ... ... ... ... Tchass! ... ... ... É uma olheça Vista Eu tenho um olheça É um olheça Estão ferramenta Não se escuro, ou meu filho Vamos Eu tenho um olheça Eu tenho um olheça Os engães? Paracilhar Vimy Paracilhar Para... Para o grande o jogo você achou você vê que ao longo de um tempo você vai agredir uma nova paço GEM e vai avir com vocês mesmo o jogo o jogo você tem um grande você tem um pedido vocês funcionam toda a noite os investigator não precisam da conta ou não,obre em ver sim vamos paço Vamos ao passo a passo. E aí, vamos lá. O que você está fazendo? Não. Então, vou fazer um gifo. Gifo. Sim. Então, o que você vai fazer se um rio-liz? O que você vai fazer se um rio-liz? Um rio-liz. 3 mil milhares. Eu não vou fazer nada. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Então, eu vou dizer. Você está com o seu rio. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Fazer. Fazer. Falei, para. Falei, para. Falei, para. Aqui a tiração, na trígula, a neveu ruminada. Não, quando faz a tiração, não tem que ter mais, para isso. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Bom dia. Cocínio humor. Levei, filho. Bom dia. 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 Não lembro o químico. Você está jovem do Panayout. Você está no papel do Panayout. Não. Para o padrão. Esperamos o tema das Alemanias. Da? Para o tempo. Para nós, não lembro. Não lembro o citação. Para nós. Para não. Para o tempo da Igualípto. Para nós, vamos para o tema da Alemaní. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Coração! Bom dia. Algunas categorias do agendomista. Que estão em comum. Sim. Bom, vamos lá. o que é lógico em que estamos vivendo em um esgastorio 3 anos de câncer em ter posicionado não assistiu meia pular, 3 anos de câncer para que nasu magnáfico em que é um outro cladão que é esclatório que é que você tem no meu nosso tipo de câncer que é que é que é que você tem que fazer nossa toquê que é que é tem uma empresa que tem os processulos usados e os processos e o que está saindo, ou vão entrar no estacionamento ou vãom ter mais suite como o dirigir, e ficaram sobremes então então... em relação aos bianos às bio-mechanias não vai vai cada um? 2 mecanismos, não tem a língua Ah, querendo a língua, sim, certo Sim, o gamprôs começou antes de 4 anos com a economia ele fez um grande trabalho na espanha, na espanha, na espanha depois que ele fez uma língua, ele fez um trabalho ele fez uma língua brasileira muito bom Não tem a referir, mas, o que o heleno depois que o heleno vai virar aqui e vai virar eu tenho 25 anos aqui Sim E eles vão gastar mais. É muito bom. E quando eles pegam no caminho, eles vão gastar mais, porque eles vão gastar mais. E depois eles vão gastar mais. É muito bom. Então... É muito bom. 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 Pelo que você esteja aqui? Não, mas você está aí? É muito bom. Não. E eles não precisam se rings. Eles não vai gastar mais agora. Eles estão exatamente. Para você alguma coisa? Então, eu aprendi, quando você fazendo isso minha filha, vou dizer uma filha agora, um dia fora e ele amando, Por favor voce voce fome, para você ter uma corte de fome de trinta? Falei, vou só dizer, vou lhe dizer, vou dizer, não vou dar agora. Não vou sucer, não vou me, a dia aqui fica a minha gêmea, lhe diz umas semanas, 15 meses cálculos, nada, porque eu tenho uma corte de trinta Eu não estou a experimentar, porque não tenho arrumado de trinta, Para que você não tenha caído em bônio. Por quê? Bom dia, para a próxima hora Vem com a próxima hora Não estou fazendo um estiator Minha? Minha! 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 Minha aqui eu estou com uma 끼ça Minha! Minha! Minha aqui! Como disse o meu filho aqui... O que você está fazendo aqui... Então... 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 Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Mas... É como o meu filho... Eu tenho um conhecido... E com o nome... O que... Ele falou que ele falou que ele falou... Ele falou que ele falou que ele foi... No mês... ... para que ele... Para que ele teve... No... Todos os anos... Para que ele lhes o apoio... Agora... Então... Um... Então... Eu as gente... A gente diz que o filho aqui, porque eu nessa hora eu vou fazer uma biotechnia aqui para trabalhar em 1.250 no mês. É 1.250 no mês. É 18 e 18, é 25 minutos para ir e 25 minutos para ir para casa e 25 minutos para ir para casa. Vem zínes e tudo isso. Estas dêem eu pela minha casa. É 18 e 20 minutos para ir para casa. E entre as 15 do quinto às 16.30 no dia, até às 16 de quinto às 17 da noite, e vou dar-o 1100 e 1200, vou dar-o o piti, o fagyto, o piso na tuporeta, o piso na fazer o piso. Secure o piso no mês do piso dee em casa. Fiquei em casa Fiquei em casa Em casa Fiquei em casa verdade? Eu estou falando. Eu estou falando que você é isso que você está falando. Eu quero falar com você ta hands-on que você está falando? Não. Eu quero falar de nós. Eu quero falar de isso por isso. 99,9% não é isso? Eu estou falando. Eu estou falando para mim agora. mas são os os países deeren teletrimosos, mas são os países que fazem algo mais da sua vida. É muito maisaken para nós. Eu, assim, não me... Eu não concordo disso. Mas ainda são os países mais que são os países que nós somos maisaken para nós, entendi. Já se vurent. Porque os países são a limão de direção para nós. Já devemos fazer isso. Já devemos fazer isso. Temos a limão de direção. 2.000 milhares do mês, eu dou 1.100 de meq tu poçairo e a trabalho com o moçoário com 4 pessoas para ir para o treco e te dar 1.100 milhares e te dar 1.100 milhares do que você está aqui e você está aqui em 1.5 milhares não me lhes disse mas eu peguei... eu estou para o primeiro porque eu estou com a vôlei de trabalho eu estou com 5 milhares, eu estou com 5 milhares não sou eu, não sou eu, eu estou com 1.5 milhares eu sei que outros, até agora, eu sei que outros 100 milhares E assim começou o que os pulveram Vocês foram essas que estão hoje em casa em casa? E assim começou a ouvir uma época em casa Você volta em casa Vamos lá! Vamos lá! Eu estou aqui na Especialidade Por que a Especialidade Eu estou aqui até mesmo Não sei lá, mas eu estou aqui Já está aqui Vì, você está aí Eu vou lá! É assim que eu vou lá com você Com Enferno! Com Enferno! Com Enferno! Com Enferno! É para o Brasil, foi investing em 15 anos, posso ver se o turismo. Não quer dizer alguma coisa, e eu Clintão mais, não quer dizer um ganho. Não sei o que você quer dizer, não sei. Então, eu estou lendo, de 1.500 dólares ao mês mas vou colocar a mais em tempo para ir para o dia e quem está meia o dia e se você tem vontade não precisar não precisar é assim não precisar não precisar eu não sei os que estão 70% dos que estão nos anos na Grávida eles estão na Grávida eles estão na Grávida vila wifi não sei mas eu não sei eu não sei eu não sei você está você não precisa E aí, você precisa de mais uma vez? Você precisa de mais um dia que eu vou fazer? Sim, você precisa de mais uma vez. Ok, você vai dar uma semana. 8 x 5, quanto é? 5 x 8, 4 x 6, vamos lá. É assim, eu vou dar uma semana. E? Ok, você vai dar uma semana só no seu bar. Você vai dar uma semana só no seu bar. Você vai dar uma semana só no seu bar. Você vai dar um dia em dia para o Supermax na Alemania, que você vai dar uma semana só no seu bar. e pelo que eu sou quando você quiser trabalhar para você ficar com vida não precisa 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 Opa, 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 opa! Vamos e vamos! Podemos! Vamos todos! Adão! Vamos para a próxima! De nada! sim 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 bom você 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 vai ser um bom dia. Você vai ser um bom dia. Sim. Você tem um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. E por isso, não devemos... não devemos... não devemos ir para o excederico. Um bom dia. Um bom dia. Uns 10 anos, eu étdie em um bom dia. Um bom dia. E tinha estava vindo uma semana cada dia. E me comprasceu. Eu não me lembro. Não lembra de mim. Você me lembra. Os então estão indo para a primeira vez. Nós temos uma hora certa. Tudo isso? Bom dia. Obrigado Beleza! quemple, para o péssemos a volta do um dia da voce voltou o outro vem o outro o outro cara voltou e ele está eu não tenho você está aqui você está aqui válassado 24 horas você está 24 horas você como ele trabalha ele trabalha 14 horas você pode ser você está aqui mas não é mas não é 14 horas O Prostante, o Prostante, o 4 minutos de volta. 4 minutos de volta. Mas um pouco? Um pouco? Um pouco. Quanto tempo? 53 53 anos? Ou eu não sei se coda? Um pouco? Um pouco. 14 horas do meu carro, o Prostante... Pai o Prostante. não se lêem os caros, não se lêem os caros, não se lêem os caros todos os caros que moram lá. D.C. da caros dos turcos, dos germãos, dos germãos, dos taões, não só os germos, e os outros meitados que estão lá. O mesmo. O mesmo. Os caros que moramos, os caros dizem o próximo caso que moram lá os caros os caros que moram lá! Agora, os caros caros tivés Algo que você acha que é o meu marido? É o que você acha. E aí é o que você acha que é o gato? Assim dizem que a Germany. Todos vão entrar no café. Porém. Todos vão entrar no café. Então eles vão entrar no café. Sim, agora você vai entrar no café. Não tem um lugar. Então não vai ter um lugar. Não vamos pegar um café. Para que por exemplo? Porém não vai entrar no café. Você já faz isso. Você não conseguiu sair de um pão? Não vai acabar com a pão, não vai ficar com ele. A senha não vai virar pra ele. Você já faz isso então. Você já faz isso aí, você faz isso aí. Você não quer que você ir pra lá com ele. Não vai virar pra lá. Você vai virar pra lá, sim. É aqui o Chantináquo. É aqui o Chantináquo. É aqui, sim. É aqui, wir. Então eu, onde você se juntou, o Custa? Você é assim de um pão? É aqui, para eu, sei. É aqui, você é de um pão. É 2 pão da pão. Me trupe em cima, sim. Eu me enoço, sim. Gia, você, Kostimu! Rê, bebe, é... Chantináco, não se perguntar. Né? No p分io, por que não é a noite a café? Ha, ha, ha! No p分io, né, fílê... Puxem, pássinho, aro, 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 aro. Eu não to assicou... Acuou, eu, não to... Né. E me interromou o telefone, Kostad, E não to assicou, é isso agora, Pô, é isso, o que a gente fez. Entra... Sábado, 2 horas, 2 horas, A gente vai para um café daパ de Marmila para trabalhar em meu garoto. Quis estão fechados! Tão fechados atrás! Tão fechados! Devo ir para o nosso nosso magrado. Na minha espelcita aqui. Mas de salão mesmo com um café na pomeja. Deixa eu não pegar tudo aqui. Pelo que ia para o meu garoto da mangu��면 para o seu pai? Quem está eu fazendo isso aqui para enquanto? Quisam fechados para o meu garoto no meu garoto. No, pessoal. É o Sábado, o Sábado? É o Sábado, o Sábado, que ele pôde... Não, não, aqui, antes das giosas. Antes das giosas. Sábado, 2, pará, e o magozinho... Né, essa noite a noite, para o Paarão, a noite, 3 horas. Para que o motivo, filha, não a noite? Olha, filha, raptópulo, agora, não tem tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não... Não, 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 não. Não, 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 sim. Seu Albanijão jogador, Senbatem, , Filhatão, não, 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 não. Porque o Sábado não vai ligar assim. Vamos lá, Son f bel Congratulations, Aliás,. Você é cristiano? Não. Você é muçulmano? Não. Você é muçulmano? Não. Não. Você é qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Você é com qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Não. Você é com qualquer grupo? Eu não sei a Aleluia Você não é um cristianismo Não sei o que você não sabe Não sei, sei eu Não sei, sei eu Você não sei com um oillion Não sei com nenhum cúmulo Não sei, sei eu Eu não sei, sei eu Sim, na Aleluia, te queremos Aqui me levam Aqui, aqui, não... Nós provocamos um... Não, não faz rumo errado, afinal, não estão Estou indo para para ficar Estou indo para? Estou indo para a família Eu estou? Estamos em... Estou mais, não está Se você quer, não me lembre Ouça, não me lembre não existe não existe não existe não existe você é o filho? a quem é o filho? pois você está entendendo? não existe então, se você me gênero eu não vou fazer o que eu vou fazer seu irmão não Guianninho, você vai dar uma hora de casa em 60 em 40 de idadeo de década do 55 e nos dizem e você diz 400 euros, porque é a tumba Responsologists Esse ensino Não estiver procurado Tu marce Corосто Do not welcome No 1,5 km Estã Esta é tanto Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Tem um rumo, tem um rumo aqui, na Atolica Estrada aqui, no... Pô, não te pioces, você? Tem uma camada em Asias não tem um rumo não tem um rumo Você, por que você está? Eu estou em um rumo? Eu estou no Cêndrinho Loco O Pedro Nolóvos, o que é ele? O Pedro Nolóvo, vre, áskele, não é? Eu sou do dásos. O Pedro Nolóvos, vre, áskele, não é? Seu do dásos? Seu do dásos, vre, vre? Seu do dásos, vre, 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 vre... É lá, Pedro Nolóvo, vre, vre, vre. Ou seja, eu acho, você é uma teódoxos. Eu sou, porque eu sou, não sou. Não, não sou. Não, não sou. Não sou. Eu sou, você sou. Você sou, você sou. Você é um grande fuloso. Fuloso. ooo... ooo... oi o varei oi o varei oi o varei eu te puse eu te puse é? eu te puse e puse e faz... que faz... kickbox que faz... que faz... que faz... que faz... no... eu... eu... eu entendi o motivo que as coisas que aceita que os que os que estão se relacionam com isso, eles sentem um medo, uma fome, que eles saem fora do caminho, e por isso eles sentem isso. Ou os que os que estão se relacionam com as pessoas... e eles sentem assim e passam o pai... Eu sou um medo de fazer o pai, que ele morreu em 30 mil mil pessoas. Não, eu não senti. Você senti. Eu senti um medo. É, eu senti um medo. Mas se eu senti um medo. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Tio que eu vou falar. Quanto é que eu vou falar? Para o horário que... Ó, mas é que eu vou falar em prazer. Para o horário que eu vou falar para o magozinho. Sim, pés-me. Se eu, se você não me engano, que são todos os economistas e os clientes, para que eles não venham. Então, está no momento agora. Você está no momento. Então, o magozinho é 3-1 magozinho. Algumas coisas que fazem e vão se descançar. Suma. O raptópulo, depois de 1,5 meses, começa o tempo. E as coisas que estão passando. Algumas coisas estão indo até o caminho. Obrigado.